As abelhas minhas produziram mel amargo. O que o senhor fala sobre esse mel? E o Kevin apareceu e falou, professor, mel amargo pode ser plantação da mandioca perto do mel agriário? Eu tenho seis caixas deste ano que deram mel amargo. O mel amargo são as florações de mata-pastos. São as florações de mata-pastos que nascem no primeiro semestre, quando começa a diminuir o volume de chuva, no sudeste e centro-oeste, parte do norte do Brasil, que começa o período da seca, aí vem ali aquelas vegetações que estavam nascendo em meio ao pasto, por isso que eles chamam de mata-pastos, e são vegetações que dão florações rasteiras. Então é um conjunto de mais ou menos 30 espécies de plantas rasteiras que saltam flores. E tem algumas dessas flores que o néctar sai amargo. O néctar sai amargo. É o caso, por exemplo, do apaga-fogo. O apaga-fogo é o nome popular de uma planta que dá no meio do pasto, né, Janaína? A abelha, ela coleta esse néctar e o néctar sai amargo, ele não sai doce. É interessantíssimo isso. Você comeu um mel que é amargo, ele não é doce. Agora, é um mel que, do ponto de vista, é complicado você vender um mel desse. Isso aí é claro. Eu não vou nunca dizer pra vocês que bacana vamos produzir mel de apaga-fogo e colocar à venda, e vamos colocar na bisnaga que vai virar mel de mesa. Ninguém vai botar o mel amargo pra ser mel de mesa. Ninguém. Agora ele é um mel que ele pode ser trabalhado um blend dele. Ué, professor, blend? O que que é blend, professor? Blend é você pegar, por exemplo, meio balde do mel do apaga-fogo e fazer uma mistura com um balde do mel do cipa-uva, que é extremamente doce e saboroso. Então você vai carregar todos os benefícios nutricionais do mel do apaga-fogo fazendo um blend, que é o termo usado pela indústria, pra mistura de tipos de mel, de fontes de néctar diferentes. O mel do apaga-fogo, ele é um mel riquíssimo, riquíssimo em sais minerais. O mel do apaga-fogo, ele possui mais de 64 minerais na composição dele. Vocês têm uma ideia? O mel de cipa-uva, ele tem pouco mais de oito tipos de sais diferentes minerais, sais minerais diferentes. Quando você pega um mel, por exemplo, o mel que vem ali de um mel mais escuro, de uma fonte, por exemplo, de anueira, chega a ter ali 15 a 20 sais minerais, mas o mel do apaga-fogo, 64 minerais, por isso que sai amargo. Então você imagina uma pessoa que tem deficiência mineral no organismo. Ao invés de ir pros centros da vida, de A a Z, é ou não é? Todos os tipos de vitaminas e minerais estão ali na composição de um centro. Ao invés de você ir pro centro, lá na farmácia, que custa os olhos da cara, pega um blend de cipa-uva com mel do apaga-fogo, que você vai estar fazendo uma reposição mineral gigantesca. Eu falo pra vocês que quando a gente faz um estudo de apiterapia, eu sou apiterapeuta, pra quem não sabe, eu estudei medicina chinesa por 5 anos, no Instituto de Ciências da Saúde de Belo Horizonte, que é o INCIS-EIMAN, eu trabalho com a terapia, eu faço aplicações dos ferrões de abelha nos pontos de acupuntura, a gente trabalha os meridianos de acupuntura, quando a gente faz um estudo dos problemas relacionados a dores musculares, artrite, artrose, osteoporose, quando a gente faz um estudo das pessoas que tem ali dores musculares que o médico não consegue identificar, é o caso, por exemplo, daquela patologia que a dona Zélia tem, que ela sente dores nos pontos apropriados, esqueci o nome dela, é muito conhecido? Fibromialgia. Fibromialgia. A fibromialgia, ela não tem uma causa aparente, ela não tem, e não tô dizendo que a causa da fibromialgia é o que eu vou dizer. Mas vários pacientes que sofrem de fibromialgia e que receberam o diagnóstico de fibromialgia, quando ela recebe uma nutrição de qualidade, que é o caso do mel de um apaga-fogo, por exemplo, que faz uma reposição de minerais no organismo, aquela fibromialgia que foi diagnosticada errada, desaparece. O corpo humano, ele é uma eletricidade. Tudo no organismo é elétrico, igual o acender de uma lâmpada, o ligar um liquidificador, o você acionar um carro, um automóvel, não tem ali a bateria? Não tem a descarga de energia da bateria que promove ali a ação do quê? A ação da bomba inicial que vai ligar, do motor de arranque, que vai gerar o motor para gerar combustão na gasolina, e o motor funcionar? A mesma coisa do organismo humano. Se faltam minerais, o mineral não vai ter a composição dele de elétrons ou de cátions. A característica dele, positiva ou negativa? Um cálcio negativo, negativo, positivo, negativo, um sódio positivo, negativo, um potássio positivo, negativo. Então, quando você repõe esses minerais, volta a acontecer descargas elétricas no organismo que vão trazer benefícios para a saúde. Então, isso é a característica do mel de apaga-fogo. Não é mel de mesa, mas é um mel, nutricialmente falando, 20 vezes mais rico do que um mel líquido, doce, maravilhoso. Então, vamos lá.